Música Cursos da Universidade Federal do Maranhão foram destaques no Guia da Faculdade 2022. A avaliação é resultado de uma parceria entre o jornal Estadão e a startup Quero Educação. Nesta edição foram avaliados 17 mil cursos de diferentes instituições de ensino superior do país. E é sobre esse assunto que eu converso com o diretor de avaliação e regulação institucional da Universidade Federal do Maranhão, Romildo Sampaio. Diretor, fala para a gente o que é esse índice e quantos cursos da UFMA foram estrelados. Bom, o Guia da Faculdade, antigo Guia do Estudante, é editado anualmente em uma parceria do jornal Estado de São Paulo com a Quero Educação. É talvez o mais tradicional ranking de cursos de graduação do país. Como você bem colocou, esse ano nós tivemos 17 mil diferentes cursos de todos os estados do país avaliados. Como ele avalia basicamente os três eixos que o Ministério da Educação considera para os seus indicadores de qualidade, quais sejam, a organização didático-pedagógica, o corpo docente e a infraestrutura dos cursos, há uma afinidade muito grande entre o que ele avalia e aquilo que o Ministério também avalia. Nesse sentido, os resultados são sim muito interessantes para as faculdades e para os cursos. Esse ano, no caso da Universidade Federal do Maranhão, nós tivemos 89 cursos estrelados. O Guia concede 3, 4 e 5 estrelas aos melhores cursos de graduação do país. E a UFIMA, com esses 89 cursos, teve mais de 80% dos seus cursos avaliados com 4 e 5 estrelas. Certo. E o que esses índices representam para a instituição? A que se deve esse resultado? Bom, eu acho que os resultados obtidos no Guia da Faculdade corroboram os outros indicadores educacionais, os outros indicadores de qualidade e os outros rankings, das quais a Universidade Federal do Maranhão tem a honra de fazer parte. A gente tem hoje 100% dos nossos cursos de graduação bem avaliados pelo Ministério da Educação, pelos seus diferentes meios de avaliação, as avaliações externas de curso, o próprio Enad. Os nossos indicadores de qualidade são muito bons. E eu acredito em todo esse trabalho que a instituição vem fazendo, através da gestão superior, através das coordenações de curso, dotando os cursos de projetos pedagógicos atuais, com corpo docente qualificado e com uma infraestrutura adequada ao desenvolvimento das atividades acadêmicas. Diretor, para a gente concluir, em relação aos anos anteriores, o que é possível observar a partir dessa avaliação feita pela Guia da Faculdade neste ano? Bom, primeiro que a Universidade Federal do Maranhão renova o protagonismo na educação superior quando a gente fala dos diferentes meios de avaliação. Os resultados do Guia foram muito bons, mas não foram uma surpresa. Ao longo dos anos, a UFMA não só vem mantendo as boas avaliações, como também aumentando a qualidade das mesmas. Em 2021, nós tivemos 79 cursos que receberam 3, 4 e 5 estrelas. Esse ano, nós aumentamos em 10 cursos. Então, foram 89 cursos. Tivemos cursos com 5 estrelas. Tivemos uma quantidade muito grande de cursos com 4 estrelas. Desses 89 cursos estrelados, esse ano, desses, nós tivemos 71 cursos que receberam 4 estrelas. E o interessante também é dizer que esse cenário não se limita ao campus de São Luís, não se limita aos cursos presenciais. Esse ano, por exemplo, dos 89 cursos, 7 foram na modalidade à distância, 82 na modalidade presencial. E todos os nossos 8 campos do interior do estado também tiveram cursos estrelados. Então, é um resultado muito homogêneo, mostrando que a qualidade institucional não se localiza somente na sede ou somente nos seus cursos presenciais. Certo. Diretor Romeu do Sampaio, muito obrigado pelas informações. Mais detalhes sobre essa avaliação você encontra no portal ufima.br. Música 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 Música